Alô meu amigo Marcelo Cedeiro, que curta aí que essa é nossa hein Vaquejado no interior hein, tá na boca da galera Certo de moreno, rei de forró Uou, 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 a vaquejada começou no interior Uou, 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 a vaquejada começou no interior Sou vaqueiro afamado e farenciado Sempre derrubei boi, nunca fui vaiado Derrubei o boi na paça, lá botou, valeu, uou Fiquei conhecido como rei do gado Tô vaqueiro afamado e farenciado Sempre derrubei o boi, nunca fui vaiado Derrubei o boi na paça, lá botou, valeu, uou Fiquei conhecido como rei do gado Uou, 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 a vaquejada começou no interior Uou, 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 uou A vaquejada começou no interior Uou, 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 uou A vaquejada começou no interior Uou, 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 uou A vaquejada começou e Tone Moreno chegou Certo, Tone Moreno é de 것, hein Alô Carlinhos CD A vaquejada começou no interior A vaquejada começou no interior Sou vaqueiro afamado e diferenciado Sempre derrubei boi, nunca fui vaiado Derrubei o boi, minha paça lá contou, valeu, boi Fiquei conhecido, vou morrer do dado Sou vaqueiro afamado e diferenciado Sempre derrubei boi, nunca fui vaiado Derrubei o boi, minha paça lá contou, valeu, boi Fiquei conhecido, vou morrer do gado A vaquejada começou no interior A vaquejada começou no interior A vaquejada começou no interior A vaquejada começou e Tony Moreno chegou Você é Tony Moreno, rei de forró, hein Alô, Moisés, publicidade Forrólogia O seu canal do forró Vamos dançar aqui o Tony Moreno, rei de forró Alô, ícone, parede do mel Um abraço para os amigos de estipulona aí, dona família, hein Você é Tony Moreno, rei de forró Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o chão levanta a toa Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o chão levanta a toa Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando toca o meu forró Todo mundo quer dançar Arrochando o nó Já curtiu esse pagadão Entra na memória e não quer sair mais não No swing da guitarra, no teclado, solta a voz Quem quiser dançar, venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o chão levanta a toa Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o chão levanta a toa Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Um alô e nosso amigo já é o subejo, hein? Esse é moral Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o chão levanta a toa Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o chão levanta a toa Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando toco meu forró todo mundo quer dançar Quando toco meu forró todo mundo quer dançar Apochando o nó Já curtiu esse pancata Entra na memória e não quer sair mais não No swing da guitarra, no teclado, solta a voz Quem quiser dançar, venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o chão levanta a toa Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o chão levanta a toa Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Segura no forró Eita menino, vamos dançar a pisadinha hein Cê é Tony Moreno, vem porra Forró pra ser bom, tem que ser do interior A ponta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, todo querendo dançar O paredão tocando e nós botando o patarão Forró pra ser bom, tem que ser do interior A ponta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, todo querendo dançar O paredão tocando e nós botando o patarão Eru, 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 povo gosta do piszeiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 respeito de mateiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 respeito de mateiro Isso é tudo, moreno e de bom Gama Home Studio Forró pra ser bom, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou A mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra chorar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou A mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra chorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 respeito de Mateus Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 respeito de Mateus Você é Tony Moreno aí, porró, hein Vamos embora do porró Você é pra tocar no seu paredão, hein Alô, paredinho do mel Você é Tony Moreno, hein Joga água no terreiro, o capoeira levantou Tony Moreno cegou E joga água no terreiro, o capoeira levantou Tony Moreno chegou Tony Moreno chegou Tony Moreno chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança o cinturinho Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança o cinturinho Eu disse tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro O piseiro vai estourar Joga água no terreiro, capoeira levantou Doni Moreno chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Doni Moreno chegou Nascer no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nascer no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança o cinturinho Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, o som da brindadinha Disse tchá, 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 tchá Toga, toga, toga o piseiro, para a dança Disse tchá, 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 tchá Toga, toga, toga o piseiro, para a dança Disse tchá, 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 tchá Toga, toga, toga o piseiro, para a dança Disse tchá, 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 tchá Eu disse tchau, 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 tchau Tchau, tchau Eu só vivia na boate Curtindo o som de batidão Os playboys tomando uísque As mina luz de colimão Mas um dia fui convidada Pra festa do interior E o paredão no meio do nada E uma batida que grudou A foeira subiu e a galera endoidou E oi, 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 oi Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Oi, 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 oi Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Eu só vivia na boate Curtindo o som de batidão Os playboys tomando uísque As mina luz de colimão Mas um dia fui convidada Pra festa do interior E o paredão no meio do nada E uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Oi, 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 oi Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Oi, 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 oi Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Ei, ela endoidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Ei, ela endoidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Do jeito que eu gosto eu vou Mas ela agora virou Quer dançar Ei, ela endoidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto Aí eu vou dançar com ela Dama Cheiro no cangote dela Dama Essa mulher virou Essa mulher virou Aí eu vou dançar com ela Dama Cheiro no cangote dela Dama Essa mulher virou Tudo que ela perde eu dou Cê é Tony Moreno Ei, forró Ei, forró Dançando, forró Cigarão, beijando Ela dá um fô Mas ela agora virou Quer dançar beijando E fazendo amor Quando essa música toca Toda 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 As mulheres vão Eu vou dançar com ela, toma, cheiro no cangote dela, toma, essa mulher virou, essa mulher virou, aí eu vou dançar com ela, toma, cheiro no cangote dela, toma, essa mulher virou, tudo que ela pede eu dou. Cê é Tony Moreno, hein, fó! Cê é Tony Moreno, hein, fó! E olha ela, olha ela, filha de papaizinho veio dançar na favela e olha ela, esbanjando sessão. Dança sua rebola pra curtir no paredão, olha ela, olha ela, filha de papaizinho veio dançar na favela e olha ela, esbanjando sessão. Dança sua rebola pra curtir no paredão, ela bate o bumbum no paredão, descendo, descendo e vem descendo até o chão. Ela bate o bumbum no paredão, descendo, descendo e vem descendo até o chão. E olha ela, olha ela, filha de papaizinho veio dançar na favela e olha ela, esbanjando sessão. Dança sua rebola pra curtir no paredão, olha ela, olha ela, filha de papaizinho veio dançar na favela e olha ela, esbanjando sessão. Dança sua rebola pra curtir no paredão, ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão, dançando, descendo e vem descendo até o chão. Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho de princesa Sua beleza se faz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Eu vou chamá-la de meu bem Eu canto nas laquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Ela monta no cavalo E me convida também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Seu jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, eu vou chamá-la de meu bem Eu canto nas raquejadas, porque ela tá também Foi o do que Deus me deu, cantar pra você meu bem Ela monta no cavalo e me convida também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Paredinha do mel, uma estourada da Paraíba Cê é Tony Moreno, rei de forró, hein? Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Marivaldo O vaqueiro mais estourado da Paraíba Alô, Carlinhos, seu Deus! Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Fizeram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que sou uma estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Vive me chamando de vaqueiro rico da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Sou de porra que já dá cachaça e mulher Eu tenho a certeza quando eu morrer eu não vou levar nada Pra deixar um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro e que cai na balada Que revira o mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura que pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro e que cai na balada Que revira o mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura que pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro e que cai na balada Que revira o mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura que pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Segura no forró, hein Você é para todos os vaqueiros do Brasil Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que sou uma estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha eu não roubei nada, foi Deus que me viu Vive me chamando de vaqueiro rico da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Todo porraqueado, cachaça e mulher Eu tenho a certeza quando eu morrer Eu não vou levar nada Vai deixar um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou um raqueiro que ganha dinheiro que cai na balada Que revira o mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura que pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde vem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um raqueiro que ganha dinheiro que cai na balada Que revira o mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura que pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde vem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um raqueiro que ganha dinheiro que cai na balada Que revira o mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura que pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde vem vaqueiro que não quer gastar O Alô Zé aí pro nosso amigo William Cedes O Morado Itabaiana O Morado Itabaiana O Alô Zé aí pro nosso amigo William Cedes O Alô Zé aí pro nosso amigo William Cedes O Alô Zé aí pro nosso amigo William Cedes O Alô Zé aí pro nosso amigo William Cedes O Alô Zé aí pro nosso amigo William Cedes